Ela é uma pessoa esperta, né? A Lizy dá pra ver que ela é uma pessoa esperta. Acho que ela tá curtindo o game também, devagarzinho. E você? Tá casadão, né? Já viu o burburinho que tá aí, mano? O quê? Você, Geraldo? Burburinho do quê? Eli, eu vim pra viver, pra entregar. O Eli é uma incógnita, eu não sei o que ele pensa, eu não sei como ele é. A culpa é só de ter se envolvido com a pessoa mais intensa dessa casa. Não, poxa! Vai sofrer mais que pandeiro e mão de bêbado. Como vai se sofrer, mano? Você acha que eu tô sofrendo? Não, sofrer pode ser de muitas coisas. Aí, pão correto, ele tá meio perdidinho no jogo mesmo. A verdade tem que ser dita. Eu tô preconceito entrando na sua cara. Isso é um sofrimento. É um sofrimento. Que sofrimento é esse, gente? O Baixinho tá doido pra sofrer. O Romário tá doido pra sofrer, mano? Ele não tem um sofrimento desse, mané? Eu tô dando em cima horrores hoje, já no café da manhã, eu ali. A gente já começou. Se quiser, nós faz. Se quiser, a gente dá uma caprichada. Estrear o quarto do amor? Pô, calma. Vai arrumar um problema pra você, meu chapa. Vai arrumar um problema pra você, meu chapa. Tá? Fala pro Eto. E é bom que arrume também. Ele tá no outro planeta agora. Ele tá no fantástico mundo de Arthur. O Arthur tá se excluindo pra c******, pelo amor de Deus, gente. Eu já chamei, ele trouxe. Eu não vou chamar mais, porque eu já chamei que ele é matriz. Eu não vou chamar mais. Por que ele se exclui tanto? Tá no observador, homem, deixa aí. Ah, pô. Ah, é, deixa a onda dele, é. Eu sou um cara que eu tenho meu tempo, faço meu tempo, até pra eu ficar bem mentalmente, pra interagir, pra brincar, pra socializar. Então não é uma coisa que você vai estar o tempo inteiro ali conseguindo ser sociável, conseguindo brincar, conseguindo jogar. Eu acho que ele tem um coração enorme. Eu acho que ele é assim. Ele é mais a dele, ele gosta... Mas aí tu foi pro... Pô, tá ligado? Foi pro reality de putaria, pô. Não é Big Brother. Entendeu o que eu tô falando? Não é um Big Brother, pô. Ele, pô, não dá, pô, pra ser introvertido num reality de putaria. Nem no Big Brother. Mas no Big Brother tudo bem. Isso é meio ruim pro grupo, né? Porque talvez ele seja um alvo se tiver que escolher alguém pra ir pro túnel pra ser eliminado. Vai pro paredão. Porque a gente acaba não conseguindo se aproximar tanto. Pô, mas aí não é possível, não é. Não é possível ter esse tipo de eliminação. Aê! Aí! Então quer dizer... Que é aqui que tá tendo uma fartura tão grande que as pessoas estão rejeitando, boys. Por aí. Que silêncio! Tá sobrando. Eu não tô rejeitando. Parabéns pra essa casa, hein? Tá sobrando, graças a Deus. Coisa linda, que os primeiros dates. Todos de parabéns. Bruno. Eu. Que nota você acha que o Vinícius merece? Que nota você acha que o Vinícius merece?